Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para mostrar mais alguns dos meus trabalhos. Para quem não me conhece, eu me chamo Gilson Barros. Pessoal, se vocês não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o joinha de vocês lá, que é muito importante para mim. E pessoal, também se você tem o Facebook, se vocês quiserem entrar pelo Facebook, compartilhar, eu agradeço muito. Então vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é essa passadeira da surreal. E ela é da cor marrom com o rosa pink. Olha o tanto que ficou lindo, pessoal. Essa passadeira eu usei o barbante, o café, que é o marrom, né, e o rosa pink. Usei a agulha número 4,5. Aí ficou esse resultado aqui, pessoal. Essa passadeira eu vou medir ela, eu vou ver o tamanho que ficou para passar para vocês. Ela ficou com 1,15m de comprimento e 58 de largura. 1,15m e 58 de largura. Aí vamos ver o peso dela. Vou dobrar um bocadinho aqui com esse mundo. Vou dobrar um bocadinho aqui com esse mundo. Ela é uma passadeira econômica e fica linda. Essas duas cores aqui, ó, comilhou bastante. É uma encomenda de um cliente, ela pediu desse tamanho, né? Então tive que fazer desse tamanho aqui. Pessoal, vocês gostaram do resultado? Se vocês gostaram, deixem o joinha de vocês lá. Compartilhem, é muito importante para o meu canal. Muito obrigada, até a próxima. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma